Mais uma análise de planejamento de aposentadoria que eu estava fazendo, que na realidade era um double check, que é a dupla verificação que nós fazemos aqui com todos os trabalhos do escritório. Eu sou o Thiago Luquim, sócio da ABL Advogados. O intuito inicial desse vídeo era falar sobre o caso do cliente, mas logo no começo, eu vendo a documentação e os relatórios, eu vi uma anotação da advogada que atendeu que chamou muito a minha atenção. Ela anotou usando uma palavra chamada a expectativa do cliente no planejamento de aposentadoria. E olha só que bacana, esse é um dos nossos principais objetivos, colocar no papel todas as expectativas e tirar todas as dúvidas que o cliente possa ter em relação ao planejamento de aposentadoria. E é por essa razão que eu resolvi elencar todas essas expectativas para vocês, porque muito provavelmente vocês vão se encaixar em algumas delas. Cada caso é um caso, mas vamos lá. Número 1, ele quer saber quanto tempo falta para ele conseguir se aposentar. Número 2, o valor que ele vai receber dependendo do tipo de aposentadoria que chegar primeiro. E essas duas primeiras dúvidas são as mais importantes e servem para todos. O que eu tenho visto é que a grande totalidade das pessoas simplesmente faz o requerimento online no NSS sem saber se é o momento exato de se aposentar ou sem saber qual é o valor da renda que ela vai passar a receber. E isso não pode acontecer. É uma aposentadoria feita no escuro. Porque imagine só se o NSS concede o benefício e você entende aquilo como uma verdade absoluta. O prejuízo pode ser irreversível. Expectativa número 3, se ele precisar contribuir por mais tempo, qual vai ser o valor gasto com o NSS? E aqui eu prefiro substituir essa palavra gastar por investir, assim como eu já ressaltei em outros vídeos. O dinheiro colocado no NSS, ele volta em dobro e ele é como um investimento. E eu vou explicar para vocês logo na quinta expectativa dele. Expectativa número 4, o tempo de empresário e prestador de serviço que ele teve. Foi um período muito conturbado na vida dele e é muito comum entre os empresários e os autônomos. E ele queria saber se a documentação dele estava correta e o que ele teria que fazer. Expectativa número 5, o recolhimento retroativo. O que aconteceu? Como ele ficou como empresário, ele ficou um período sem recolher. E ele tinha a documentação para fazer esse recolhimento. E aí a gente fez uma análise desse possível recolhimento retroativo. Só para vocês terem uma ideia, o valor de investimento no recolhimento retroativo seria de aproximadamente R$ 25 mil. Mas suficiente para que ele pudesse se aposentar nesse momento. E olha só que bacana. Se ele fizer isso, ele vai conseguir recuperar esses R$ 25 mil investidos aí no NSS em seis meses como aposentado. Seis meses e ele já está aposentado da melhor forma possível. Uma vantagem extremamente importante. Mas tem alguns detalhes do recolhimento retroativo, que eu vou falar em outro vídeo, mas eu já vou colocar aqui também. É que é preciso ter toda a documentação. E só fazer esse recolhimento retroativo com a autorização do INSS. Isso é muito importante, tá gente? Expectativa número 6. É a finalização das expectativas. Saber, de fato, se toda a documentação que ele tem estava pronta para fazer a aposentadoria dele. No caso, precisa aí de mais alguns elementos. Ele precisa fazer o recolhimento retroativo, juntar toda essa documentação de uma forma mais atualizada. E aí sim, vai ser possível ele dar a entrada na aposentadoria. Bom, se você chegou até aqui, antes de sair, curta esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, que você vai receber informações de planejamento de aposentadoria e outros que são de extrema relevância. Por esse vídeo era isso. Tchau! Tchau!